Açaí, ela vai querer, eu te vi pra lá Açaí, ela vai querer, eu não vá de nada de dia Açaí, ela vai querer, eu não saia de perto dela E eu mesmo na beira, açaí querendo roda ação O sangue de ela ia, ela ia lá me chamar A dançar com a aldeia da dança é que eu vou matar Pelo jeito que ela fez em dança e partilhar Seu caro na mão, essa moça pode me segurar A rirada é que eu deixe de ir pro samba A rirada é que eu vá de cantaria A rirada é que eu deixe de ir pro trendo Seu caro na mão, isso que ela fez em dança é que eu não vou matar Mas é que eu deixe de ir pro samba